Porquê que as taxas das transações em Bitcoin estão tão altas e porquê que o valor não é sempre o mesmo? Olá, daqui é o Rui Magalhães, bem-vindo a este vídeo e bem-vindo também ao meu canal. E já agora quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que têm contribuído para o crescimento deste canal, através dos vossos likes, através das vossas partilhas, dos vossos comentários também. Muito obrigado a todos, continuem a partilhar, continuem a fazer likes, porque tudo o que eu puder fazer para vos ajudar em termos de informação, estrecar para isso, ok? Muito obrigado a todos. Bom, hoje neste vídeo então eu quero falar sobre taxas das transferências em Bitcoins. Para quem trabalha com Bitcoins e faz transações numa base diária, já deve ter percebido que em termos de valor que pagámos só pelas taxas de transferências, de envios, esses valores cada vez parecem ser mais altos, parece que cada vez custa mais enviar Bitcoins para alguém. Pois é precisamente por causa disso que eu estou aqui hoje. O objetivo então deste vídeo é mostrar-te um pouco sobre como é que funcionam as taxas das transferências Bitcoins, ok? Eu estou aqui na minha conta da Coinbase. Esta é uma das carteiras que eu uso regularmente, ok? E eu vou começar por te mostrar aqui então como é que nós vemos as taxas, como é que elas aparecem e qual é o valor, qual é a percentagem que nos é cobrado quando nós enviamos Bitcoins para um determinado endereço, ok? Então eu vou aqui às minhas contas e vou tentar, vou fazer aqui um envio de um valor, ou vou simular o envio de um valor em Bitcoins para nós percebermos um pouco a taxa que nos está a ser cobrada, ok? Podes ver aqui que o valor que eu tenho neste momento em saldo é uma fortuna, ok? Mas isso não interessa, o importante é perceber então o valor da taxa e eu vou fazer aqui uma simulação, ok? Vamos fazer aqui send. Aqui eu vou colocar um endereço de destino, ok? Um endereço qualquer, não interessa agora. E aqui eu vou colocar um valor para envio, ok? Vamos supor que eu vou enviar 2 dólares, ok? Obviamente que aqui está-me a dizer que eu não tenho saldo suficiente, mas como eu disse, não é muito importante aqui em termos de saldos. O importante é perceber aqui em baixo, é calculada automaticamente a taxa de envio deste valor aqui. Se eu colocar aqui 2, podes ver aqui em baixo que tem aqui o valor da taxa que me será cobrada para eu enviar este montante. E se reparares aqui ao lado, aparece aqui o montante em dólares, portanto o valor da taxa em dólares. E repara que aqui aparece 3 dólares e 84. O que é que isto significa? Significa que vai-me custar mais enviar estes 2 dólares, ok? Do que propriamente o valor que eu estou a enviar. O que atualmente pode parecer um pouco ridículo, ok? Então eu pago mais para fazer um envio do que propriamente o valor que eu envio. Mas a realidade é esta, ok? Isto porque esta taxa da transação é calculada automaticamente pela Coinbase, assim como a maioria das carteiras ditas web, ou seja, online, aquelas que nós usamos através da internet, ok? E portanto, esta taxa aqui, ela está sempre a variar, ok? E depende de alguns fatores que eu já vou falar mais à frente. Mas, agora vamos supor que eu em vez dos 2 dólares, eu envio 20 dólares, ok? E repara que o valor da taxa é exatamente o mesmo, ok? Não muda. O que significa que, neste caso, eu iria enviar 20 dólares e só iria pagar a taxa 3 dólares e 84. Enfim, já é um valor perfeitamente aceitável para enviar 20 dólares. Mas se forem 200 dólares, ok? O valor continua a ser o mesmo. A taxa continua a ser o mesmo. Portanto, para enviar 200 dólares e cobrar-me uma taxa de 3 dólares, já é aceitável. Se for 2 mil dólares, o valor continua a ser o mesmo. E por aí fora, o valor... Não interessa o valor que eu coloco aqui, ok? Em termos de envio, que a taxa é sempre a mesma. É sempre a mesma neste momento. No entanto, se eu fizer esta transação daqui a 1 hora, 2 horas, provavelmente já me irá aparecer aqui outro valor. Porque esta taxa está sempre a mudar ao longo do tempo, ok? Não muda em relação ao valor que é enviado, mas muda de acordo com outros fatores que eu já te vou falar mais à frente. Há pessoas que eu tenho visto, ultimamente, que se queixam que as taxas de transferência estão muito altas. E eu vim fazer aqui um apanhado das últimas transações que eu fiz aqui na Coinbase para tentar perceber qual o valor da taxa que eu paguei por essas transações, ok? Então, aqui tem o histórico de todas as transações, tanto enviadas como recebidas. E eu vou só atender ao valor... Portanto, há aquelas que eu enviei porque são essas que eu paguei taxa, ok? Normalmente quem paga a taxa é a pessoa que envia. Se eu clicar aqui nesta linha, vai-me dar o detalhe desta transação. Aqui eu posso ver o endereço para onde enviei os bitcoins e o valor da taxa, ok? Quanto é que eu paguei para enviar este valor, ok? Para este endereço. Na realidade, não foi este valor. Este valor é o valor total, ok? No caso aqui da Coinbase, o que mostra aqui é o valor total. Portanto, o valor que chegou ao destino, a este endereço, é este valor menos o valor da taxa, ok? E posso ainda saber mais detalhes sobre esta transação, clicando aqui neste link. E vai-me abrir aqui, normalmente, é até o blockchain que disponibiliza esta informação, ok? E eu aqui consigo ver qual o valor da taxa, como eu tinha há pouco. Este já foi feito uma transação há dois dias. Portanto, aqui aparece o tempo da transação e aparece o número de confirmações aqui, ok? Número de inputs e número de outputs. Esta informação aqui, inputs e outputs, eu não vou entrar muito em detalhe, mas, só para teres uma ideia, a taxa é baseada em função do número de inputs e no número de outputs, ok? Já vou falar um pouco mais à frente. Então, aqui, eu posso ver também o tamanho em bytes, ok? E esta informação também é usada para calcular o valor da taxa. E aqui está o resumo destas transações, ok? Portanto, estas foram as últimas transações que eu fiz aqui na minha conta da Coinbase. E aqui está a data, está o total, está o valor da taxa para cada uma das transações, o valor que foi enviado, ok? E o valor da taxa, ok? Portanto, a porcentagem que corresponde à taxa em relação ao valor enviado, obviamente. E como podem ver aqui, existem aqui porcentagens muito distintas, ok? Desde 8%, 8,6%, até 64%, ok? E, portanto, o que é que isto significa? Em porcentagem, dá para perceber que há momentos em que as taxas estão mais altas e há momentos em que a taxa é muito mais baixa. Portanto, por aqui já dá para perceber que, dependendo do momento em que nós fazemos uma transação em bitcoins, o valor da taxa pode ser mais alto ou mais baixo, ok? Então, como é que nós podemos perceber se este valor está alto ou está baixo? Existe aqui um site que nos dá essas informações. Eu vou fechar aqui esta imagem. Ou seja, o site é este aqui, é o bitcoinfee.21.co, ok? Eu vou deixar este link na descrição deste vídeo. E aqui neste site tu vais poder, então, perceber, no momento, no atual momento, qual o valor médio da taxa que te poderá ser cobrada se fizeres agora, neste momento, uma transação em bitcoins, ok? Aqui aparece um gráfico que mostra o seguinte. Deste lado aqui nós temos uma coluna com os chamados FIIs, mas é o valor, é o rácio entre o custo e o tamanho da transação, ok? Repara que eu disse há pouco que o tamanho da transação influencia na taxa, ok? Portanto, e aqui aparecem vários intervalos. Entre 1 a 30 satoshis por byte, 31 a 60 satoshis por byte e assim sucessivamente, ok? E aqui à frente nós temos estes gráficos que nos mostram o número de transações por confirmar, ok? Em relação ao número das transações de hoje, nas últimas 24 horas, ok? Aqui à frente nós temos uma coluna que nos indica o atraso estimado, ok? Ou seja, o tempo que esta transação leva para se integrar nos blocos das transações e à frente o tempo estimado em minutos para esta transação ser processada, ok? E se nós repararmos aqui, se estivermos aqui a olhar para este gráfico, vamos verificar que o gráfico está sempre a mudar, ok? Precisamente porque estão a acontecer a todo momento transações e o número de transações que existem a cada momento vai influenciar neste rácio aqui, ou seja, no custo da transação. Eu não vou entrar aqui em termos técnicos como é que se calcula este rácio, não vou estar aqui a explicar também quem é que calcula isto, como é que isto é feito. Tu podes ler mais informações, por exemplo, aqui neste site do Bitcoin Wiki, que é um site que fala muita coisa sobre bitcoins, ok? E tem aqui uma página exclusivamente para falar sobre as taxas dessas transações, ok? Eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo, ok? Portanto, como eu disse, não vou entrar em detalhes, mas aquilo que é importante que tu percebas é que esta primeira, esta taxa varia, ok? Ao longo do tempo, de acordo com o número de transações que estão a ser feitas a cada momento, ok? Varia também com o tamanho da transação, se bem que este tamanho não muda muito, a variação do valor do tamanho não é muito significativo, ok? E, portanto, aqui o que interessa mesmo é o número de transações que estão a ser feitas a cada momento. Quem define o valor da taxa a ser cobrada numa transação não são as carteiras de bitcoins, mas sim as entidades mineradoras. São aquelas que gerem os blocos de bitcoins, ok? E essas sim é que, dependendo do número de transações que existem a cada momento, elas vão definindo o valor, o chamado rácio do custo pelo tamanho da transação, ok? E não são as próprias carteiras. Como muita gente pensa, que quando faz uma transação, por exemplo, aqui no caso da Coinbase, quando eu faço um envio e a carteira aqui me cobra um determinado valor para eu fazer este envio, muita gente pensa que esta taxa é para a Coinbase, ou outra carteira qualquer, no caso se estiveres a usar outra carteira, ok? Isso não é verdade, ok? As carteiras normalmente não cobram taxa nenhuma pelo facto de nós enviarmos bitcoin, está bem? Portanto, este valor que é cobrado pela carteira, mas que é enviado para as entidades mineradoras. Então, voltando aqui ao gráfico das transações, eu vou-te explicar como é que tu podes, então, calcular ou prever qual é a taxa que irás pagar para fazer a tua transação. A primeira coisa que tens que fazer é vir aqui embaixo e olhar para esta informação que aparece aqui, ok? Neste momento, portanto, eu vou fazer aqui um refresh ao site para ele atualizar esta informação, se bem que não é necessário fazer um refresh porque ele faz esta atualização automaticamente, mas, neste momento, aquilo que me diz é que o custo atual pela transação é de 330 satoshis por byte, por cada byte, ok? E que a média das transações é de 256 bytes, o que resulta numa taxa, ok? O valor da taxa de 74.580 satoshis, ok? Portanto, se tu fores agora à tua carteira de bitcoins e tentares fazer uma transferência, muito provavelmente o valor da taxa será este aqui. Ou este ou parecido, ok? Não é... o valor não é fixo porque, como eu disse, está sempre a mudar. Depende exatamente do momento em que estás a fazer a transação. Mas será aproximadamente este, ok? Portanto, vindo aqui novamente à blockchain, e colocando aqui novamente o interesse, vou simular aqui um envio, vou colocar aqui 2 dólares, repara que o valor que me aparece aqui é de 87.970 satoshis, ok? Até um pouco mais alto do valor que aparece aqui, ok? E, portanto, para veres que normalmente não é este valor exato, ok? Portanto, mas é à volta disto. E, portanto, tu por aqui consegues prever qual é a taxa que te irá a ser cobrada quando fizeres a transação. O que é que isto significa? Significa que tu podes definir o momento em que vais enviar uma transação. Por exemplo, se tu pretendes fazer um envio de um determinado valor em bitcoins, tu, antes de fazer em CV, podes vir aqui a este site e olhas aqui para este valor que está aqui em baixo. Se este valor te parecer muito alto relativo ao valor que vais enviar, aquilo que podes fazer é esperar algum tempo para ver se este valor, entretanto, baixa. Como eu disse, o valor está sempre a mudar e tem momentos em que este valor é mais alto e tem momentos em que este valor é mais baixo. Então, tu podes esperar um momento em que o valor esteja mais baixo. Tu também te podes orientar aqui no gráfico para ver o valor da taxa mais ou menos ideal. Como é que tu fazes a leitura deste gráfico? Portanto, como eu disse, olhando aqui para estas barras, vamos começar aqui pela primeira. E estas duas barras representam as transações que foram efetuadas com uma taxa muito mínima, entre 1 a 30 satós. São muitas transações, como tu podes ver aqui, mas têm aqui tempos estimados muito altos. Muito altos mesmo. E estão aqui muitas porque a grande maioria demora dias a ser confirmadas. E algumas até nunca chegam a ser confirmadas. E tu deves estar a perguntar, mas como é que é possível pagar taxas entre 1 e 30? Aliás, é possível até não pagar taxas pelas transações. Isto porque algumas carteiras permitem que sejam os utilizadores a definir o valor da taxa que querem pagar. Normalmente, essas carteiras são as carteiras ou aquelas carteiras que nós instalamos no nosso computador ou aquelas que se instalam num dispositivo móvel. As carteiras consideradas web ou online, normalmente, essas carteiras definem a taxa automaticamente. Nós não podemos alterar o valor da taxa. Mas como existem carteiras que permitem utilizadores definir quanto é que querem pagar a taxa, obviamente que há sempre alguns que tentam pagar o mínimo possível. E até muitos, repara que aqui na opção 0 estão aqui 44 transações neste momento de utilizadores que tentaram enviar bitcoins sem pagar taxa nenhuma. E portanto, estas transações nunca irão ser confirmadas. Repara que aqui em termos de timing aparece em termos de atraso entre 21 e infinito e o tempo estimado para efetuar a transação também de 120 minutos e infinito. Normalmente, estas transações com taxa a zero nunca serão processadas. Depois, as outras. Estas aqui são transações cujos utilizadores tentaram que definiram uma taxa mínima. E estas transações também são muito demoradas. E como eu disse podem até nem ser efetuadas. E depois, existem mais algumas transações com taxas mesmo abaixo da média. Normalmente, estas transações conseguem-se fazer mas demoram muito tempo. E portanto, mais uma vez digo isto só para situações em que a carteira permite que o utilizador defina a taxa que quer pagar. Por exemplo, a Electrum. A Electrum é uma carteira que se instala no computador e que tem essa possibilidade de nós podermos definir qual é a taxa que nós queremos pagar pela transação. E por aqui, já consegues ver que quanto mais mais alta for a taxa mais depressa essa transação irá ser efetuada. Ok? E portanto, podes ver aqui aqui para baixo já que a partir aqui dos 300, 330 satoshis por byte já está aqui numa zona verde e aqui estas barras verdes significa que já está numa situação dita normal ou aquela que é média tanto a nível de timing como a nível de processamento da transação e da própria taxa. E portanto, neste momento quando nós vemos aqui a primeira barra verde significa que é o valor médio atual em termos de taxa entre 300 e 330 satoshis por byte atenção que este não é o valor da taxa este é o rácio é o custo por byte porque depois a nossa transação tem cerca de 200 entre 200 a 300 bytes normalmente é esse o valor é o tamanho da transação portanto, teríamos que multiplicar este valor aqui pelo tamanho da transação ok? Então, é este o valor é o rácio aqui médio que podes ver aqui em baixo que está em 330 está bem? Aparece aqui 330 satoshis por byte ok? O tamanho então como eu disse a média ronda 225 226 230 é a média do tamanho de uma transação e isto multiplicando 330 por 226 neste momento é este o valor da taxa média ok? que irá ser cobrada. Muitas vezes nós olhamos aqui para este gráfico e vemos que a primeira barra verde aparece aqui em cima significa que o custo pela transação está abaixo portanto, é nesse momento que nós devemos tentar fazer as transações ok? Por isso é que eu digo quando tu queres fazer se queres fazer uma transação e pagar o menos de taxa possível tens que olhar para este gráfico e perceber se esta barra verde aparece o mais alto possível ok? Quanto mais alto possível quanto menor for este valor aqui este intervalo aqui menos de taxa tu irás pagar ok? E também vais ver aqui em baixo que o valor será muito mais baixo Existem entretanto outros sites que também disponibilizam informação relativamente à flutuação da taxa ok? Podemos ver aqui este que é o BitInfoCharts que mostra-nos também este gráfico aqui da evolução das taxas de transferência e como podemos ver aqui ok? Praticamente desde o início de 2017 é que estas taxas começaram a disparar para valores muito altos mesmo repara que até o momento este valor da taxa era insignificante aliás até março de 2017 quem suportava estas taxas eram as próprias carteiras ok? Portanto quem já transacionava Bitcoins antes de março de 2017 não pagava taxas ok? Porque essas taxas eram então suportadas pelas próprias carteiras a partir do momento que esse valor portanto estas taxas começaram a ter valores muito mais altos obviamente que as carteiras deixaram de poder suportar esses custos e então esse custo passou a ser suportado pelos clientes ou pelos utilizadores ok? E podemos então aqui analisar a evolução aqui da taxa se eu fizer aqui um zoom para por exemplo um ano nós vamos ver que então como eu disse praticamente desde de janeiro de 2017 é que a taxa teve vindo a aumentar aqui baixou um pouco mas logo a seguir voltou a subir e se eu ainda colocar aqui seis meses então dá para perceber ainda melhor o aumento relativamente ao custo das transações ok? Existe aqui mais outro site aqui que também mostra essa evolução aqui podemos fazer vários comparativos ok? E se tu até colocares mesmo no Google e fizeses uma pesquisa por evolução da taxa de transação tu vais encontrar todos estes todos estes gráficos aqui temos mais um que é da própria blockchain a blockchain disponibiliza muitos gráficos sobre relacionados com bitcoins e portanto este é um este é o gráfico que mostra a evolução das taxas ok? E mais uma vez podemos ver aqui que aqui este aumento aqui baixou aqui bastante mas depois voltou a subir provavelmente pode voltar a descer mas também com o crescimento do valor de bitcoin e também com o número de transações cada vez há mais pessoas a fazer transações em bitcoins é muito provável que esta taxa tenha uma tendência crescente e por causa disto muitas pessoas procuram soluções para evitar pagar taxas ou então para pagar o menos possível de taxas ok? Então a pergunta que fazem muito ultimamente é qual a melhor carteira qual aquela que cobra menos taxas bem e como eu disse há pouco na realidade não é a carteira que cobra o valor o valor não vai para essa carteira mas na realidade é ela que faz esse processo portanto como eu disse as carteiras ditas web normalmente calculam automaticamente e portanto nós não temos influência sobre esse valor portanto temos que aceitar o valor que lá aparece ok? Existem carteiras efetivamente que nos permite indicar qual o valor que nós queremos pagar como taxa ok? Sendo que como deves ter percebido no gráfico quanto maior for o valor da taxa mais depressa a nossa transação será processada nas carteiras web basicamente nós temos que nos sujeitar ao valor que lá aparece e ponto final no entanto existe uma carteira atualmente à data deste vídeo cobra uma taxa fixa essa carteira é a Coin Payments que é muito utilizada pelo facto desta carteira servir para várias moedas nós podemos ver aqui as moedas que atualmente a Coin Payments aceita portanto é uma das carteiras mais completas em termos de oferta de criptomoedas podem ver aqui todas as moedas que ela aceita e portanto há muita gente a utilizar esta carteira por este facto mas também por causa lá está da tal taxa que ela cobra se nós viermos aqui ao rodapé nós podemos ver aqui entrar aqui na página dos FIIs ou do preço ok? e podemos ver aqui em baixo que em termos de serviço wallet ou seja de carteira as transações têm aqui uma taxa que aparece aqui um 2 e se viermos ler aqui o índice 2 diz-nos que atualmente ok? atualmente a taxa cobrada é uma taxa fixa em vez de uma taxa da taxa total digamos assim portanto atualmente a Coinbase cobra apenas 20 mil satoshes independentemente do valor que transacionamos ok? e também independentemente do tempo e portanto atualmente esta taxa é bastante baixa comparativamente com a média mas também se a média baixar abaixo dos 20 mil satoshes ok? então já não é muito interessante porque este valor aqui da Coin Payment é um valor fixo ok? portanto é uma questão de estar sempre atento às taxas aquilo que eu aconselho é olhar para este site analisar bem este gráfico ler informações sobre taxas também antes de nós procedermos a uma transação em Bitcoins e dado que esta situação das taxas é um facto ok? é algo que nós não podemos evitar então aquilo que nós podemos fazer é tentar arranjar soluções para por exemplo cobrir estas taxas ok? e porque não usar os sites faucets é uma solução que nós podemos utilizar para tentar compensar todos estes custos que nós temos com o envio de Bitcoins ok? tu podes consultar aqui no meu blog blog.ruimagalhães.net tenho aqui uma página onde eu apresento aqui alguns faucets ok? estas são todas as soluções que eu uso atualmente para ganhar Bitcoins de forma gratuita ok? e portanto se tu quiseres também aproveitar os valores que estes sites te dão diariamente de forma gratuita é uma forma de poderes compensar todos os custos que tu tens com as taxas de envio dos teus Bitcoins então por hoje é tudo espero que tenhas gostado desta informação espero que tenha sido útil e se foi deixe aí o teu like ok? partilha também com os teus colegas com os teus amigos porque seguramente esta informação poderá ser útil também para eles comenta diz-me o que é que achas sobre as taxas se tens mais informação relevante também sobre as taxas deixa aí nos comentários por favor não deixes links links de afiliados ok? não deixem isso porque o YouTube pode colocar esses comentários em spam tudo o resto podem usar o sistema de comentários aí em baixo ok? então é tudo por agora fica bem um forte abraço e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo